Fabiana, eu queria que você se apresentasse, falasse da vinícola que você representa e deixasse um recado aqui no WhatsApp. Bom, eu sou a Fabiana, eu sou a diretora de exportação da vinícola Pisano de Uruguai. Nós já vendemos no Brasil faz bastante tempo. E o melhor recado que eu posso deixar é que nós visitem lá no Uruguai, que vivam nossos vinhos, que são bons e demais são bons para a saúde, como é o Taná. Obrigado.